Olá, como vai? Começa agora o Destaque ONU News diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. No programa de hoje, o período pós-eleições na Guiné-Bissau. Fim da moratória nuclear na Coreia do Norte preocupa profundamente o secretário-geral da ONU. E para encerrar, conheça uma solução sustentável para construções de abrigos para refugiados rohingya em Bangladesh. Começamos na Guiné-Bissau. O enviado especial do secretário-geral à África Ocidental, Mohamed Mshambas, felicitou a realização das eleições presidenciais no dia 29 de dezembro. Nesta quinta-feira, a Comissão Eleitoral da Guiné-Bissau proclamou o candidato Umaru Sissoko Embaló do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, como próximo presidente do país africano. Mais detalhes com Eleutério Guevone. Chambas esteve no país acompanhando as atividades do pleito entre 28 e 31 de dezembro. O enviado elogiou os guineenses pelo bom andamento das eleições e pelo clima pacífico que prevaleceu durante todo o processo eleitoral. O também-chefe do escritório da ONU para a África Ocidental e Sahel, o Noas, elogiou os dois candidatos pela tolerância e elegância em aceitar os resultados. O representante apelou ainda a todos os membros das forças políticas que continuem mostrando maturidade e moderação durante esse processo pós-eleitoral. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevone. O enviado da ONU encerrou a nota reiterando o compromisso das Nações Unidas de continuar a apoiar o governo e o povo da Guiné-Bissau. Falamos agora sobre paz e segurança. O secretário-geral da ONU, António Guterres, está profundamente preocupado com a declaração da Coreia do Norte de que irá acabar com a moratória dos testes nucleares e de mísseis. O repórter Alexandre Soares tem mais informações. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o chefe das Nações Unidas afirmou esperar muito que os testes não sejam retomados, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança. Para António Guterres, a não-proliferação continua sendo um pilar fundamental da segurança nuclear global e deve ser preservada. O secretário-geral mostrou uma vez mais o seu apoio à retomada de um diálogo que leva à desnuclearização completa e verificável de toda a península coreana. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Guterres também destacou que a diplomacia é o único caminho para a paz sustentável. E encerramos nosso destaque em Bangladesh. O bambu, material utilizado em abrigos para refugiados rohingya, se desgasta depois de um ano ou mais de uso. Mas agora, graças a um tratamento inovador, a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, conseguiu encontrar uma solução. Quem vai contar essa história é Daniela Gross. Graças ao novo tratamento, o bambu utilizado para construir casas nos acampamentos de refugiados dura agora duas ou até três vezes mais. A iniciativa não só ajuda a preservar as florestas, mas também a garantir o abrigo de milhares de pessoas. Há cerca de um ano, o Acnur abriu dois locais para tratamento do bambu. Yogesh Guali, que trabalha no Acnur, conta que os bambus são limpos e escavados, empilhados e depois levados para os tanques de tratamento. Ali, ficam mergulhados por até 15 dias numa solução de ácido bórico e bórax. Guali explica que a mistura aumenta a vida útil do bambu, tornando o preço dos acampamentos mais baratos e diminuindo danos ambientais. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Kutupalong é considerado o maior assentamento de refugiados do mundo, abrigando mais de 630 mil refugiados rohingya. No total, quase um milhão desta minoria étnica vive em Bangladesh. Para ler estas e outras matérias, siga a nossa página e baixe o aplicativo ONU News Português. Acompanhe ainda o Jornal da ONU no rádio, apresentado por Alexandre Soares. E assine o nosso canal no YouTube para assistir às entrevistas exclusivas. Ficamos por aqui com este Destaque ONU News. Um grande abraço para você que nos segue de Buenos Aires, na Argentina, e de Fortaleza, no Brasil. Até breve!